Música Representante da equipe, Monteiro Team Lucas Pereira E para enfrentá-lo, concorda o assunto Representante da equipe, Monteiro Team Rogério Pisco Música 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 Põe o cão, põe o cão! 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 Põe o cão, não tem um oce! Põe o cão, você não passou o jogo! Sem oce! Sem ação! Com pétido, senão três fãs! E a gente vai sempre pra pegar as pessoas. É o cão! É o cão! E com oce! Obrigado. 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 Aplausos Aplausos Pronto de posição deなる Jaringá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aplausos 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 Amém.